Um em cada seis idosos sofre algum tipo de violência no mundo. Na maioria dos casos, eles são abandonados pela própria família. Mas tem gente que adota um idoso por um dia. Um projeto desenvolvido para o bem-estar de pessoas da terceira idade. Dona Salete tem 82 anos e mora na Fundação Dr. Thomas há 25. Ela conta que por um problema familiar, acabou indo morar no asilo por vontade própria. Acho muito uma minha casa maravilhosa, muito boa. A Fundação é ótima, é uma mãe para a gente. Já a Dona Maria do Carmo passou a morar na Fundação depois que seus familiares morreram. Foi aqui que ela encontrou um novo lar. Aqui todo mundo se sente bem, a gente se sente bem, tem tudo que a pessoa deseja. Aqui, se você quiser qualquer coisa, temos física, temos ginástica, temos festa, temos passeio. Aqui a gente não quer ir para cá para morrer, não. A gente quer ir para cá para viver. Dona Salete e Dona Maria do Carmo conseguiram encontrar um lar e a oportunidade de receberem cuidados. Mas nem todos os idosos têm a mesma sorte. De acordo com um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, um em cada seis idosos é vítima de violência em todo o mundo. Cerca de 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso. Entre eles, negligência, violência psicológica, física, verbal e até sexual. A gente procura dar a melhor instalação possível. A doutora Marta Moutinho é muito cuidadosa, muito trabalhadora, muito dedicada. A nossa área social se dedica muito às pessoas que estão aqui, homens e mulheres. Mas a gente não deve esconder que muitos deles são abandonados pelas famílias aqui. Muitos idosos que vivem hoje na Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, localizado na zona centro-sul de Manaus, foram abandonados por familiares. Sem dúvida, aí é uma reflexão para todos nós que estamos inclusive envelhecendo. É olhar para o outro, se identificar também. É pensar no seu amanhã e fazer o melhor hoje. O Fundo Manaus Solidária promove ações voltadas para o bem-estar destes idosos. Um dos projetos é o Filho por um Dia, onde pessoas adotam uma mãe para que elas possam receber um conforto através de uma demonstração de carinho. As notícias ruins vêm, mas a gente precisa realmente focar nas coisas boas. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente boa querendo dar o seu melhor. E eu acredito, eu sempre vou acreditar nisso. A gente tem que focar nas coisas boas, nos sentimentos bons, porque é isso que realmente constrói algo realmente sólido. E é isso que eu espero, é a minha troca, é o que eu tenho para dar, eu dou o meu melhor. E esse aqui é o meu carinho. Para denunciar qualquer tipo de maus-tratos contra idosos, é só ligar para o número 165. Bela ação. A Olimpíada Brasileira de Matemática aconteceu normalmente no Amazonas, apesar da paralisação dos professores. O Estado é destaque nacional em edições anteriores da prova. Dizem por aí que a matemática não é para qualquer pessoa. Só que esse ditado não faz medo ao William. Aos 14 anos, ele sabe muito bem qual carreira seguir no futuro. Eu queria ser engenheiro, fazer engenharia de robótica, que é uma área que você usa muito a matemática. Ele foi um dos milhares de estudantes que participou da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Em todo o Brasil, alunos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio participaram das Olimpíadas. No Amazonas, aproximadamente 340 mil alunos se inscreveram para fazer as provas. Aqui nessa escola da Zona Sul de Manaus, o índice de participação foi de 95%. Dos 300 alunos matriculados na instituição de tempo integral, apenas 22 não compareceram. Apesar da paralisação dos professores, que já perdura há mais de 35 dias, as aulas na Escola Estadual Isaac Benzecri estão acontecendo normalmente. Nós participamos desde a primeira edição, a 15ª, e todas as edições a escola participou com bastante êxito. A organização das Olimpíadas no Amazonas informou que a frequência de alunos foi positiva também nas demais escolas e reforçou o pioneirismo do Estado a partir dos resultados demonstrados nas últimas edições da prova. Aqui no Amazonas, em geral, a gente tem um grande quantitativo de medalhistas e a gente consegue, através do BIMEP, distribuir muitos talentos para talentos como a matemática. No ano passado, alunos do Amazonas participaram da competição nacional e ganharam 7 medalhas de ouro, 18 de prata e outras 48 de bronze. O William está entre os medalhistas e passa a receita do sucesso. Prestar muita atenção nas questões, ler bem elas e analisar todas as possibilidades para não trocar o certo pelo duvidoso. E olha só, os representantes da categoria dos professores reabriram os trabalhos da mesa de negociação junto ao governo para que partes das reivindicações sejam revistas e negociadas. Amanhã tem previsão de encerramento da greve. Fique atento aí nos nossos telajornais. Vamos ver como é que está o trânsito ao vivo lá na zona leste de Manaus? A gente vai ver lá na Grande Circular, olha, trânsito bastante complicado, aí está intenso, sentido centro-bairro. A gente vê agora ao vivo o trânsito aí neste local, você que vai sair de casa. E a gente percebeu aí que está com tempo de chuva aqui na capital. Então, muito cuidado no trânsito, viu? Olha, são 10 horas, qual a hora, diretora? 10 horas e 15 minutos. O Boletim Tempo fica por aqui. Fique agora com o programa Anamira. Anamira.